Alô, meu caro amigo navegante das produções musicais, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui tá tudo jóia. Eu sou o Ed Bento aqui do canal Produção Musical Fácil, que é um site de suporte a você também. Mas hoje eu nem vou falar de conceito mix, não vou te falar de mentoria, não vou falar de nada disso, que esse vídeo é um dos mais importantes, tá? Eu já peço uma atenção especial pra você com esse material que eu vou entregar pra você hoje. Porque é o seguinte, cara, é um dos vídeos mais importantes, tá? Pra você, pro seu aprendizado. Por que, Ed, você tá falando isso daí? Porque eu vou colocar uma oportunidade na sua mão de você ter um conhecimento profundo sobre canais de efeito, sobre processamento paralelos, dobras de mixagem, como fazer uma masterização correta, com balanço tonal correto, tudo direitinho, como tem que ser, de uma maneira que eu nunca fiz aqui no canal, tá? Eu nunca criei esse tipo de oportunidade. Tudo que eu vou te mostrar aqui hoje é em prol do site Produção Musical Fácil, que é o site pra ajudar você, pros nossos amigos que mantêm, né, o estudo do áudio, tá? Então isso aqui hoje é em prol do site, tá? E em prol de você. Eu juntei essas duas coisas pra gente fazer algo que vai ajudar muito você e vai ajudar a manter o site no ar, pra que nossos amigos tenham material gratuito, beleza? Vamos, Ed, entrega o jogo logo aí. O que você aprontou? É o seguinte, eu fiz um som, tá? De heavy metal, gravado quatro guitarras diferentes, baixo, bateria, com todos os plugins que eu usei, são gratuitos e tem no meu site. A gente já chegou nesse tamanho, tá? Ou seja, dá pra gente produzir uma música completa só com plugins gratuitos. Eu fiz essa mixagem, a gente já vai ouvir, tá? Eu já vou rolar a música inteira aqui pra você ouvir e depois eu volto te falar como é que a gente vai conseguir compartilhar esses arquivos. Então eu vou parar de falar, vamos ouvir? Vamos ouvir então. Vamos ouvir pra você ver do que a gente tá falando. Vamos lá, vamos. Se protege aí que o som é pesado, hein? Se protege aí que o som é pesado, hein? Se protege aí que o som é pesado, hein? Se protege aí que o som é pesado, hein? E como vai chegar para você esse curso, tá? Vai chegar assim, vai chegar nesse meio aqui, mixagem e masterização de heavy metal instrumental, beleza? Vai chegar assim, arrumadinho, né? O visual bonito. Aqui, ó, é os plugins gratuitos, tá? Que estão no site. Clicou aqui, ó, no site Produção Musical Fácil, aqui em plugins, ó, você já tem a aba de plugins. Um exemplo, os amplificadores que a gente usa, né? O Eletron Chlor, que a gente vai usar. Esse da Marshall também. E esse daqui, o Ampeg. Um exemplo, eu entrei no baixo. Aqui embaixo vai ter a videoaula de como instalar ele, tá? Aí você volta, clicou aqui, ó, ele já vai para a página. Já começou a fazer o download lá, ó. Eu vou parar. O exemplo, se você quiser baixar o Eletron Core, que a gente também vai usar. Aqui embaixo tem o link da videoaula, tá? Que vai rolar aqui a videoaula. Ou você clica aqui no download e vai para o Mediafire e também faz o download. Ou seja, os plugins, é isso aqui que você vai fazer. E para acessar, ó que legal que eu fiz, cara. Você vai clicar aqui, ó, no Mix e Master. Você vai abrir mesmo assim e já vai para o download no Mediafire. Clicou no azulzinho, aí ele já faz o download. Ele vai chegar em Winrar para você. Você vai clicar com o botão direito e extrair aqui. Ó, se liga, o que você vai receber aí, tá? Tudo. Ó, vai ter o PDF. Você vai receber o PDF aí, ó, com a primeira aula e a segunda aula. Cliquei aqui, ó. Aqui é o conteúdo da aula, tá? Cliquei aqui, ó, para assistir. Ele já vai direcionar eu para a primeira aula. Tá vendo aqui, ó? Tá? Você vai ser ligado ao e-mail aqui direitinho. Aqui no segundo vídeo, perdão. Aqui no segundo vídeo, cliquei. E ele também vai direcionar para a segunda aula aqui direitinho. Ou seja, são duas horas de conteúdo. Duas aulas, tá? A primeira aula a gente vê batera e guitarra. Na segunda a gente vê baixo e masterização. Agora, Ed, como é que eu vou acessar as trilhas? Porque tem trilha para você treinar também, para você fazer igual. Tá vendo aqui, ó? Tem uma pastinha com as trilhas. Aqui, tá vendo o projeto do Reaper aqui, ó? Cliquei no projeto do Reaper. Ele vai abrir já com o projetinho pronto para você meter os plugins em cima e sair mixando. Beleza? Vamos esperar os cinco segundos aqui. Porque o Reaper põe essa mensagenzinha aí. Mas ele não está proibindo o uso, tá? O pessoal tem medo. Né? Ó lá, vou soltar aqui, ó. Tá vendo? Ó, já tem as guitarras. Tem o baixo, tem a linha MIDI, tá? Da bateria, ó. Para você... É só colocar... Quando você colocar a bateria aqui nessa trilha MIDI, ela já vai começar a tocar o som do jeito que ele é. Beleza? Ou seja, o projetinho pronto para você. Tudo certinho. Com PDF, com a mentoria. Tudo perfeito. Igual no curso Conceito Mix. Claro que numa dimensão menor, né? Mas eu trouxe tudo isso para você nessa mentoria. O valor da minha mentoria vai de R$260 até R$300, R$320. Que seria mixagem, masterização e a mentoria te mostrando como eu fiz. Tá? Ou seja, esse seria o gasto de uma mentoria normal aqui que eu faço diariamente. Tem vários clientes aqui que fazem. E muito obrigado por todos vocês. E eu vou fazer essa mentoria para ajudar você. Eu não vou receber diretamente esse valor, porque ele é irrisório perto do conteúdo. É para a gente manter o site. Ou seja, você vai fazer uma doação de R$10, e eu vou te presentear com essa mentoria de duas horas. Com o projeto, com as trilhas, com os plugins, com tudo. E esse conhecimento, que é o mais importante, tá? Para você poder acessar. Então eu peço, cara, a sua ajuda para a gente manter o site no ar. Porque não tem mais AdSense. Eu tirei, né? Eu vou colocar coisas referentes a áudio, tá? Então daqui para frente é um site que vai crescer cada vez mais. Eu vou tentar trazer computadores para você para áudio. Vou tentar trazer instrumentos. Várias coisas legais que o nosso site vai ter. E isso é um pontapé inicial para que você possa fazer parte disso. Tá? Então, fala comigo. Clica aqui no WhatsApp. Fala direto comigo. Manda o seu e-mail. Que eu mando tudo isso no seu e-mail lá. Por R$10,00, só para você colaborar com o site. Eu vou colocar o seu nome aqui no site. Te agradecer. Tá? Num vídeo direitinho. Colocar o seu nome. Mostrar a todo mundo que está fazendo parte. Fazendo parte dessa corrente aqui. Para ajudar as pessoas. E ajudar o ramo do áudio. Beleza, cara? Tentei falar o mais rápido possível. Tá? Para a gente alcançar esse resultado legal. E se funcionar. Se eu gostar. A gente vai fazer isso em outros ritmos. Beleza? Então esse é um começo. Eu comecei no Heavy Metal. Então se eu sentir que tem uma adesão legal. E vocês derem dicas. A gente faz em outros ritmos. Beleza? Aí vocês vão ter as trilhas também. Os plugins gratuitos. Tudo direitinho. Eu tenho várias baterias. Beleza? Então essa é a proposta hoje. E um grande abraço. No seu coração. Que ficou até aqui comigo. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí